Beleza, 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 rapaziada, Emerson BrasaMusic.com.br É sua loja de instrumentos musicais e acessórios, beleza? Estou aqui para divulgar para vocês aí, para divulgar não, para agradecer na verdade. Agradecer a todos vocês aí que neste ano de 2016 compraram vários instrumentos comigo, acessórios, palhetas, já fiz alguns amigos aí. E gostaria de ter mais amigos na minha página do YouTube, mais seguidores. Já tenho 9.740 seguidores, faltam apenas 260 seguidores para a gente chegar nos 10 mil e gostaria de contar com a sua colaboração, beleza? E para isso aí é o seguinte, eu vou estar sorteando esse afinador aqui, beleza? Esse afinador digital que eu vou estar sorteando para você. Tá bom, espera aí. Vou estar sorteando esse afinador para você. Basta você se inscrever no meu canal do YouTube. Só vou digitar no Google aí, Emerson Brasa. Já vai mostrar lá no Google. Emerson Brasa, clica no videozinho, curte o vídeo e se inscreva no meu canal. Aí você dá um print na tela e me manda no meu WhatsApp. Meu WhatsApp é 11947282488. 11947282488. Que você já vai concorrer a este afinador aí, beleza? Eu queria agradecer a todos vocês. E você que já curtiu, já se inscreveu no meu canal, é só você me mandar o print da tela. Que você já é inscrito, né? Então você me manda o print da tela para você concorrer a este afinador, beleza? Deixou tudo clarinho? Qualquer dúvida, entra em contato comigo. Tem instrumentos, tem bastante coisa aí de percussão, cordas, a pronta entrega, beleza rapaziada? Entra em contato comigo para presentear o seu filho aí, o seu primo, beleza? A gente vai negociar, fazer um preço baratinho para você, beleza? Valeu, valeu a todos vocês. Meu WhatsApp é 11947282488. Para você ver, eu vou te mostrar que eu não estou mentindo aqui, beleza? Aqui é tudo o que eu vou estar enviando no Correio As Encomendas aqui, ó. Então tem esse cavaquinho aqui, ó. Caixa de nove. Deixa eu ver, eu vou pegar um cavaquinho rosa aqui, né? Tem um cavaquinho rosa, acho que não vai dar para mostrar para vocês. Mas no próximo vídeo, eu vou estar mostrando para vocês aí. Acompanhe meu canal no YouTube, se inscreva, que você vai ver os vários instrumentos que eu vou estar mandando. Está tudo embrulhadinho e fechado, vai comer o tempo aqui do WhatsApp. Já está 2 minutos e 20, só vai até 2 e 30. Beleza? Agradeço a todos vocês pelo carinho, pela dedicação esse ano aí. Que o Papai do Senhor abençoe a todos vocês aí, beleza? Valeu, valeu!